No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vamos estar vendo e comentando sobre a entrevista que o Ronaldinho Gaúcho deu aí pro jornal lá da SPN Apareceu na SPN né, mas a entrevista foi concedida a um jornal do Paraguai, ABC TV E manos, vamos ver a primeira entrevista após o Ronaldinho ter saído da prisão E também não se esqueçam que aqui no primeiro link na descrição tem um super curso pra vocês adquirirem aí pra vocês ganharem dinheiro com futebol, trader e esportivo Então manos, não perde essa oportunidade se vocês quiserem aí ganhar uma graninha simplesmente fazendo o que tem que ser feito de casa na internet Beleza, então vamos pro vídeo, vamos ver o que o Ronaldinho falou nesta entrevista Bora então pro vídeo Ronaldo, muito obrigado pela atenção, pela possibilidade de te perguntar também no plano esportivo Todos te conhecemos e de alguma forma te admiramos nisso, por exemplo, surgiste aquele Mundial de 17, me imagino que te habrá marcado Foi teu primeiro título mundial, aquele ano de 1997, o que recordaste disso? Sim, eu me lembro muito, muito jovem Era um título que o Brasil não tinha ainda Então foi muito importante para o início da minha carreira Sobre 17, Mundial de 17 Quando eu volvi ao Grêmio, já volvemos todos já a juntar-se com o plantel profissional Ronaldinho, e chega no ano 2002 outra vez, mas esta já com o maior campeão do mundo Um sentimento, um sentimento, me imagino, foi maior ou menor que aquele primeiro título Todos foram especiales, foi maior ou menor O Mundial é sempre algo muito emocionante, muito importante Então, eu tive a sorte de conquistar com 17 anos e depois com 22, então, duas experiências muito lindas E dentro de toda essa experiência que tenes, que viviste Para qualquer jogador sul-americano, me imagino, de chegar à Europa, de jogar na Champions Um sonho de chegar na Europa, de ganhar na Champions É tão importante E te tocou a vos, sair campeão com o Barcelona, sacarle campeão na Barcelona Depois de muitos anos de sequia na Champions League por parte do clube catalã Qual foi essa sensação, nesse momento, o que recordaste que podes contar? A sensação de ganhar na Champions League com o Barça, depois de anos sem ganhar Muito especial Muito especial E, bom, volver a conquistar algo importante foi muito especial Você jogou muitos partidos contra Paraguai, contra o Albi Roja Uma vez no marcou esses dois gols, inclusive em 2005 Enfrentar a Paraguai, que sensação te vinha cada vez que ia jogar contra o Albi Roja? Que esperabas contra o jogador guaraní? Bom, sempre tivemos muitas dificuldades Eu tive a oportunidade de jogar muitas vezes contra a seleção de Paraguai Desde meus 13, 14 anos, quando começamos com as seleções Não, de... Na base do Brasil Então, sempre... Sempre esperávamos muitas dificuldades Sempre foram... Muita dificuldade, ah, Ronaldinho Não brinca Uma questão que te marcou a vós e está relacionada a Paraguai É que ganaste a Copa Libertadores Assim como ganaste a Champions League, ganaste a Copa Libertadores Também o torneio mais importante de Sudamérica com o Atlético Mineiro E te tocou ganharla ante um equipe paraguai Que recordaste de essa final? Havia ganado Olympia K2 a 0 e vocês lhe deram volta no horizonte Sim Também tive a sorte de ganhar uma Libertadores Então, era um título que faltava Não para minha carreira Então, temos conquistado Falando sobre a conquista do Atlético Mineiro E sobre o confronto contra o Olympia Contra o Paraguai Desde que cheguei aqui ao Paraguai Todos se acordam muito bem desse partido Então, é isso Um recuerdo mais muito lindo Nos conhecemos já Aí de Brasil De jogar em contra De ter amistade Então, foi muito lindo Recebido aí E a dar muito ânimo Muita força Então, é uma grande pessoa Dizem que você é um homem de fé Como lhe ajuda isso A ser elevada a situação De privação de liberdade Em nosso país Eu acho que sim Eu tenho minha fé E, bom Minha fé Sempre falo minhas orações Para que as coisas Salgam bem E, bom Ojalá que dentro de pouco Tudo isso se acabe Um clube do Paraguai Um clube do Paraguai Que ele simpatiza Não tenho um clube Respeito a todos Respeito a todos Do Brasil Do Brasil Só ele é Grêmio É Grêmio, pai Os tipos que rugam Todos têm um carinho Muito carinho grande O Atlético Mineiro Todos que rugam O Atlético Mineiro É um carinho especial Mas É, porque aí é Porque é o Grêmio Desde pequeno Desde pequeno Desde criança Se ele é Grêmio É, meus amigos Ronaldinho Gaúcho Solto Ronaldinho Gaúcho Com aquela carisma De sempre E, cara Por mais que tenha Muitos Grêmios Que Não gostam mais Do Ronaldinho Por causa das novelas Que tiveram Mano Eu não tenho como negar O cara é meu ídolo De sempre É, pra mim O melhor jogador Que já teve Que eu já vi jogar É o cara Mano Ninguém vai chegar Eu acho tão cedo Aos pés do Ronaldinho Gaúcho A habilidade que ele tinha Com a bola Então Está aí a entrevista Do Ronaldinho Para o jornal ABC TV Ali do Paraguai Se tiverem qualquer dúvidas Ou sugestões De vídeos Mano Críticas Qualquer coisa Mano Comenta aí Tô voltando Eu sempre falo que tô voltando Mas dessa vez Tô voltando real No canal principal Trazer mais Notícias E mais vídeos Sobre futebol Da vida real Pra vocês aí Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo Galera Deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto Falou Fui